Atenção, rio pretenses que ainda não se imunizaram contra o sarampo e a febre amarela. A Secretaria de Saúde está intensificando as ações de vacinação e abriu duas unidades de saúde hoje. A Joyce Cremonese tem os detalhes pra gente ao vivo. Joyce, boa tarde pra você. Me diz uma coisa, quem ainda não teve tempo aí de se vacinar, pode procurar quais unidades? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Todos que acompanham o SBT Interior, isso mesmo. Duas unidades básicas de saúde aqui da cidade estão funcionando aí durante este sábado, né, pra esta ação. A UBS Central, que é onde nós estamos, que fica aqui na Avenida Filadélfia Gouveia Neto, bem em frente ao novo terminal, e também na UBS do Vetorazo, que fica lá na zona norte de Rio Preto. Essas duas unidades vão permanecer abertas até às 5 horas da tarde. Mais cedo eu conversei com a gerente de imunização aqui da cidade e ela explicou quem precisa se vacinar. É importante que todas as pessoas, a partir de nove meses, tenham pelo menos uma dose da vacina contra a febre amarela. E no caso do sarampo, de 1 a 29, duas doses da vacina triplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. E de 30 a 59, pelo menos uma dose. A febre amarela tem ocasionado casos e óbitos, o sarampo também tem, esse ano, ocasionou mais de 50 casos no estado de São Paulo. Apesar da nossa região não ter casos, né, Rio Preto não ter casos da doença, a gente sabe que as pessoas, com a globalização, elas viajam, se dirigem pra região ali da capital. Então, uma pessoa doente pode ocasionar um surto na nossa região. E é importante a gente usar essa ferramenta tão importante que é a vacina pra diminuir o número de pessoas suscetíveis e tentar conter a introdução dessas doenças na nossa região. Em Rio Preto, a cobertura, né, vacinal, tanto das vacinas contra a febre amarela e também do sarampo, elas estão acima da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Mas, de acordo com a responsável pelo setor aqui da cidade, ela disse que é importante que as pessoas procurem, né, as unidades básicas de saúde, porque a cidade recebe muitas pessoas de outros estados, de outras cidades, e que podem não ter recebido, né, essas doses dessas vacinas. Então, é importante, sim, todo mundo aproveitar, muitas vezes durante a semana, o pessoal reclama, né, que não tem tempo. Então, neste sábado, até às 5 horas da tarde, tem, sim, vacinação nessas duas unidades básicas de saúde, na UBS Central e também lá no Jardim Vetorazo. Aqui, até agora, foram vacinadas 12 pessoas, a gente vê até que tá vazio, de certa forma, né, mas tem muita gente ainda vindo até aqui a unidade, a gente vai até acompanhar aqui, tem uma senhora que vai receber a vacina agora, que ela decidiu aproveitar, né, essa oportunidade. Qual que é o nome da senhora? Sueli. Dona Sueli. Veio aproveitar que a unidade tá aberta. Aproveitar. Se imunizar, ficar com a vacinação em dia. Em dia, porque faz tempo que era pra mim vir e eu não venho, e eu tenho doença crônica, eu tenho que me prevenir, né? É isso aí, tá certinho. Então, ela vai receber, então, essa vacina e vale ressaltar também que no Estado foram registrados até agora, né, no ano de 2019, 50 casos de sarampo e mais de 60 casos de febre amarela. E em todo o Estado foram 12 óbitos por febre amarela. Então, vale ressaltar a importância dessa campanha. Rio Preto está aí com essa meta acima, né, de imunização, mas ainda assim, quem ainda não recebeu a vacina precisa vir até aqui, viu, Jéssica? E ainda dá tempo, né, Joyce? Informação importantíssima aí direto de Rio Preto ao vivo pra gente. Obrigada pelas informações.